Solta, solta ela um pouquinho, vai! Olha lá, olha lá! A Laura agora foge do papai, Laura! Foge! Foge do pai, Laura! Foge! Que bonitinha! Aprendeu! Oiê! Quem vai treinar mais um pouco? E agora ela trouxe quem? Uma mini aprendiz de bicicleta, tá lá! Vamos andar junto? Vamos? Vamos chamar a Maria? Vamos lá em cima chamar a Maria? Vamos lá! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Olha só! Onde estamos? Viemos andar de bicicleta mais uma vez, fazer o treinamento e hoje nós trouxemos a Maria Alice porque ela é aprendiz de andar de bicicleta! Vocês vão ver o tamanho da bicicleta dela, a coisa mais fofa, gente! Já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, pessoal! E acompanha a gente nas nossas redes sociais, vamos lá! Vamos lá pegar as meninas pra andar! Venha andar de bicicleta, venha! Aqui, Maria! Foi embora! Ah, olha aqui, né, Júlio? Vamos mostrar esse negócio aqui, ó, é pra ajudar a Laurinha a andar. Mostra aí! Eu comprei bem importado os Estados Unidos. Ah! Vai! Mostra como é que é! O pizinho que me deu! Mostra como é que é pra ajudar a andar. Tipo, aí não precisa ficar super abaixado, ó! Solta, solta ela um pouquinho, vai! Olha lá! Olha lá! Enquanto a Laurinha anda de bicicleta, o Gabriel dorme e o voo e a vó estão lá dentro da casa, lá, ó! Olha lá! Só olhando! Ué! Ela tá andando já! Uhul! Muito bem! Parabéns, linda! Uhul! Olha lá, já tá bem estranhando! Ah, Laura, agora foge do papai, Laura, foge! Foge do papai, Laura, foge! Uhul! Aprendeu! Quero ver o aprendiz, meu Deus, aprendi, você tá indo, vamos na valeta, aprendi. Olha lá na valeta, na valeta! Pra cá, pra cá, pra cá! Agora, olha essa aqui, ó, olha essa no patinete. Meu Deus! Porque primo serve pra incentivar. Primo serve pra incentivar, né? Vem, Maria, vamos andar no meio da rua? Venha! A Laura tá tipo o passarinho que pulou do ninho, de uma hora pra outra. Pá! Andou! Anda aí, anda aí, Maria! Olha, eu tô com sono! Olha aqui, ó, olha aqui quem vai andar aqui agora. Vai, Maria, vai! Isso! Segura, pai! Meu Deus! Que linda! Tchau, Maria! Jura, vai andando! E olha lá quem vem lá! Cadê? Cadê a Laurinha? Agora querendo ver! Vídeo do vídeo! Vídeo do vídeo! Olha lá! Que fofinho! Ó, o João de Barra aqui, ó! O João de Barra não, é o Quero Quero! Já vai ficar bravo com a gente! Tem, bem aqui, ó! Eu não sei! Olha lá! Boa, aprendiz! Ei! Deixa eu ver o aprendiz! Vem! Vem, Maria Alice! Vem! Vem que você consegue! Muito bem! Olha que linda! Isso! E a Laurinha tá lá, ó! Vem, Lau! Aqui é bom que dá pra... É uma descida, né, filhão? Dá pra ir juntinho, os pezinhos! Vem! Uhul! Se prepara, Lau! Vem! Vem! Olha lá, a Laurinha tá vindo, Lena! Vem! Não precisa mais segurar, papai! Tchau! Tchau! Uhul! Eu não bebi lá em cima! Olha que fofo! Ô, bebê! Ô, bebê! Você também daqui uns dias tá andando assim, hein? Ó, já tá rápida, já, ó! Segurando! Ela ainda não consegue fazer o movimento todinho de rodar a perninha, mas logo ela aprende, tadinha! Segura! Corre o joelho! Corre o joelho aí, ó! Corre o joelho! Corre! Corre! Desculpa! Daqui o Jesus é você, né, Helena? Agora vem aqui, sobe e desce na rampa, vai! Um, dois, três e já! Uhul! Muito bem! Que linda! Essa vai bem no patinete também, hein, Helena? Conta aqui o que você falou! Ô, gente! Eu não tô fazendo o meio de patinete, eu aprendi há, acho que, três anos! É mesmo? E quanto anos você tem agora? Cinco! Ah, então tá bom! Olha só, gente! Aqui tem uma hortinha do condomínio, olha que legal que é! Tem tudo aqui! Beterraba, Helena! Planta na beterraba, filha! Cebola! Olha só! Tem várias! Ó, alho poró! Alface! Olha que lindas! Estão as alfaces! Cebolinha lá, ó! Pimenta! E olha lá quem tá vindo lá! Todo mundo na pista! Todo mundo na pista! Vem, Helena! Sai da pista, Dinda! É, meu Deus! Vem, Helena! Vamos, Gabriel, na pista, meu amor! Vamos, meu amor! Fala, eu não quero pista, eu quero dormir, Zanji! Você tá morrendo de sono! Vou fazer ele dormir! Não, eu! Cadê a bicicleta, gente? Devagar, Laurinha! Laura, Laura, Laura! Devagar! Uhul! Cansado da bike? Sim! E quem sabe balançar aí nessa turma aí? Eu, eu! Sabe, Maria? Balanço? Vamos no balanço? Vamos! Boa, Maria! Ai, que linda! Você é uma grande! Você é uma grande! Você tá bom assim, Linhinha! Tá bom, Nica! Mas tá muito alto, filha! Não tá, não! Ai, ai, ai! Você quer voar agora? Olha, minha! Não! Ai, que lindas! Que lindas! Olha aqui embaixo, ó! Bota o dedinho, viu? Maria, escolhe uma cor! Que bonitinha! É, Maria, escolhe uma cor! Maria, escolhe uma cor! Escolhe uma cor, filha! Maria, dá uma outra, né? Vou pegar essa cor, tá? Não! Não é! Que tocou tudo! Ih, isso não é jogo de cor, não, gente! Vamos pegar esse tabuleiro! Como é, Linh? Vermelho é da Maria! Eu vou ensinar vocês, tá bom, meninas? Vamos lá, hein? Tá! Espera aí, gente! Olha a Maria levando vermelho, boa! Ih, Laurinha, aí se deu mal, filha, ó! 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 Margar a jogatilha, vai ter show agora! Já sei! Uma música boa pra vocês cantarem! Ó, já teve bicicleta, já teve exercício, já teve parquinho, jogatina. O que que falta agora? Lanchinho, então vamos fazer o piquenique, então vamos lá, lanchinho e partinho, lanchinho e partinho, quem quer o lanchinho? Devagar, vem aqui, vem Maria, tem um lanchinho gostoso, vem, Helena, pai Helena, piquenique, piquenique Olha só, papai veio preparado, hein papai, olha só, nossa, tira essa cola aí pra mostrar o lanche, olha só, gente Maria e Helena estão lanchando pela segunda vez, porque elas já comeram fruto, mas eu comi só um pouquinho de fruta, né amor? É, só que o Gabriel tem lanchado no parque, ó, tá lanchando no parque, aham Parque, paparã, parque Deixa eu ver você, Laura, deixa eu ver você Gente, isso aqui, ó, não é patrocinado, não, mas é bonzinho Balbuco, me patrocina, Balbuco Balbuco É o que, filha? É o que? Balonete 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 Com chocolate É muito gostoso? E a Mini É, Mini Uhum E a Acute vocês gostam também, hein? Uhum Ó, Maria, mandou bem também a Acute, Maria Olá, Maria A Chambinha também podia ver fazer Andar de bicicleta, ó, andar de bicicleta, não dá fome, né? Não, e hoje foi bicicleta Obrigada Patinete 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 Dama Show no palco Teve show no palco também Show no palco, tô vendo show Show no palco, hoje é um dia para radical, então Uhum E agora é para repor as energias, né? É um dia especial hoje Um dia muito especial, porque a Laura aprendeu a andar de bicicleta de verdade Eu já experimentei Laurinha, parabéns, filha Você vai querer, Maria? E o dia radical vai ficando por aqui Laurinha aprendeu a andar de bicicleta com sucesso E a aprendiz ali, ó A aprendiz já quer subir na escada Dá tchau então Quem gostou do dia de hoje? Eu! Então dá tchau Fala tchau 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 Like, like, like Tchau de coração Um super beijo Tchau, Gabriel Tchau Tchau Gabriel vai terminar fazendo lanche Tchau 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 Tchau